Vem comigo acompanhando porque tem muitas novidades para vocês aqui fazendo parte da promoção da Associação Comercial de Canaã dos Carajás. Estou falando para vocês da Planeta dos Ferros. Vem conferir comigo! João Vitor, Planeta dos Ferros está há mais de ano no mercado em Canaã dos Carajás. O que os clientes podem encontrar aqui de diferencial no trabalho de vocês? Olha, principalmente a qualidade do atendimento, né? Que a gente tem aqui 100% de certeza que quando você chegar aqui na nossa loja você vai se sentir feliz em ser atendido por nossa equipe qualificada. Aqui a gente tem qualidade de atendimento e qualidade de material. A gente aqui se encontra uma variedade de materiais de construção, né? Desde o fundo ao acabamento, na base de telhado, enfim. Aqui você pode encontrar colunas, vergalhões, chapas lisas. A gente trabalha com corte e dobra de chapa para você tiver algum projeto para construir sua carrechinha, construir o seu telhado de forma econômica e sem também ter desperdício de material, né? Um essencial é esse, não perder material. Aqui você também encontra com serviço de a gente fazer leitura de projetos. Se você tiver alguma dúvida, entrar em contato com a gente, você pode chegar aqui com o nosso, principalmente comigo, né? Você pode me procurar, João Vitor. E, enfim, no total a gente trabalha com vários tipos de itens. Não só ferro, mas também a gente trabalha com a questão de produção, né? Fabricação de colunas, fabricação de telhas sobre medidas. Temos as nossas telhas com isopor, que é ótimo para o seu ambiente de casa, onde mantém a temperatura na medida certa. Não fica nem quente e nem fio demais. Você fica confortável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.